E aí, galera, tudo bem? Muito bem-vindos ao canal Finanças 101. Aqui é o professor José Marcos. Já deixe seu like no vídeo, ative o sininho para receber nossas notificações e siga o nosso canal. E nesse vídeo, a gente vai entender e aprender como que a gente consulta as informações de um fundo de investimento na CVM, na Comissão de Valores Imobiliários. É só acessar o site www.gov.br.cvm e ir lá nas principais consultas e consultar pelos fundos de investimento registrados. Lá a gente vai ver o balancete, o balanço do fundo, os relatórios auditados do fundo, as principais informações e fatos relevantes para o mercado, dentre outras informações muito relevantes, evolução do número de cotas, de cotistas, evolução do valor das cotas, entradas e saídas do fundo, enfim. É uma fonte de informação muito rica. Super aconselho vocês verem o vídeo para saber como acessar. Vamos lá? E aí você deve estar se perguntando, poxa, professor, tem como acessar as informações do fundo, de qualquer fundo que eu queira na internet? Claro que tem! Basta você acessar o site da CVM, da Comissão de Valores Imobiliários, www.gov.br.cvm. Você vai cair nesse site ou em alguma versão atualizada desse site, dependendo do momento que você está acessando, claro, né? Ou coloca aí no Google, no buscador, CVM, que você vai cair no mesmo site, tá legal? Só que no site da CVM basta descer a barra de rolagem aqui para baixo, vai pesquisando no site, aqui embaixo, aqui embaixo. Pronto! Principais consultas. Eu vou pesquisar aqui em fundos de investimento. Só clicar e vai abrir para a gente a página de consulta dos fundos, olha só. E aí a gente vai conseguir consultar pelos fundos registrados aqui na CVM, pelos fundos que já estiveram registrados, mas agora estão cancelados. Consulta por tipo de fundo, consulta por tipo de documento, consulta o sistema de gestão de fundos estruturados, fundo 157. Saiba mais, dentre outras informações relevantes sobre fundos de investimento. O site da CVM é super completo, vale a pena dar uma olhada. Ou você coloca no Google, consulta fundos de investimento CVM. Vai cair numa página muito similar a essa, onde você consegue consultar os fundos registrados e os fundos cancelados. Então vou clicar aqui ó, fundos registrados. Vai abrir essa janelinha para a gente, para a gente fazer a pesquisa do fundo desejado. A gente pode fazer a pesquisa através de parte do nome do fundo, só digitar o nome do fundo ou parte do nome, ele já vai tentar achar para a gente. Ou pelo CNPJ do fundo. Lembrando que todo fundo tem um CNPJ. E aqui fica uma dica super importante, ultra importante para falar a verdade. Sempre quando vocês estiverem pensando em investir em um fundo de investimento, ou alguém te apresentar uma proposta de investimento em fundos de investimento. Primeiro, consulte se esse fundo tem CNPJ. Tem que ter CNPJ. Segundo, se houver CNPJ, consulte aqui no site da CVM se o CNPJ está registrado, está cadastrado aqui. Porque é a CVM que é responsável por regular, fiscalizar esse mercado. Tá legal? Caso o fundo não possua CNPJ e ou o CNPJ não estiver registrado na CVM, há uma grande chance de você estar entrando num golpe, numa fraude, num esquema. Por exemplo, esquema de pirâmide. Então tome muito cuidado, sempre faça essa consulta. E além disso, pesquise aqui no site da CVM se as informações que te foram apresentadas batem os documentos oficiais divulgados para o mercado aqui no site da CVM. Então aqui, só para fim de idade, pelo amor de Deus, não é uma recomendação de investimento, muito longe disso. Eu vou buscar pelo fundo Itaú Blue, que é o sucessor do fundo CRE5, que foi o primeiro fundo de investimento aqui no Brasil feito, constituído na modalidade de condomínio. Então eu vou buscar pelo CNPJ aqui. Vou digitar. Já está até aqui gravado para mim, ó. 29,546,256,1000 ao contrário, 80. Vou pesquisar pelo CNPJ do fundo. Dei, enter, consultar, apareceu aqui ele, ó. Itaú Ações Blue, fundo de investimento em cotas de fundo de investimento. Cliquei em cima e aqui aparecem os documentos para mim, né? O nome do fundo, CNPJ, o administrador, CNPJ do administrador, situação atual, né? Em funcionamento normal, data de início das atividades, data de constituição e website. Está legal? E aqui as informações, olha lá, ó. A gente tem o balancete. Balanço do fundo, ó. Vou clicar em cima. A gente seleciona o período, a competência que a gente quer, né? Então, aqui em dezembro de 2022, o que ele tinha de realizável, o que ele tinha de disponibilidades, o que ele tinha de outras contas no ativo, outras contas do passivo. Balancete total do fundo mesmo, capital social do fundo, etc, etc, etc. Bacana para a gente olhar. Composição da carteira. Se a gente quiser ver como está composta a carteira do fundo, só clica aqui. Então, vamos clicar. Está aqui, ó. Seleciona a data, né? Dezembro de 2022. Nesse caso, quase todo o patrimônio do fundo está sendo aplicado em cotas de outros fundos de investimento. Está certo? Vamos ver quais são as aplicações aqui, ó. Então, quase todo o patrimônio do fundo, 99,5% quase do patrimônio do fundo, está aplicado em outro fundo de investimento. Itaú, Ibovespa, Ativo, Master, Fundo de Investimento em Ações. Então, bem bacana ver a composição da carteira dos fundos nesse link. Aqui a gente vai ter os dados diários também. Valor da cota, patrimônio líquido, número de cotistas, as captações, os resgates. Você vai selecionar o mês. Então, vou pegar aqui janeirão, ó. Janeiro de 2023. Então, para cada dia, você tem a posição. Qual é o valor da cota, as captações, os resgates que ocorreram, o valor do patrimônio líquido em cada um dos dias, total da carteira, número de cotistas, informação completa do fundo aqui. Voltando, você pode ver os fatos relevantes do fundo, se teve algum fato relevante, né? Que teve lá em 2018, você pode consultar o que houve, né? O prospecto do fundo, o regulamento do fundo. Então, se você quiser ler o regulamento, clica aqui, ó. Tem todas as regrinhas de funcionamento do fundo. Aqui, pegar um exemplar. O último vigente do regulamento. Clique em cima, vai abrir o PDF para você. Claro que tem bastante informação técnica, mas dá para entender bastante coisa. Do que está acontecendo, das estratégias, do fundo, das regras, né? Como que ele vai operar. Deixa eu voltar, vamos ver mais informação. A gente tem a lâmina do fundo, um resumo com as principais informações desse fundo, né? Está aqui, ó. Dá para consultar também. A gente tem as demonstrações contábeis com parecer do auditor expostas aqui. Então, se você clicar em cima, você vai ver o PDF das demonstrações financeiras com parecer dos auditores. Dentre outras informações super importantes. Então, está aqui, pessoal. Sempre quando precisa de alguma informação sobre os fundos de investimento, ou algum fundo de investimento específico, consulta aqui no site da CVM, da Comissão de Valores Imobiliários. Com certeza, você vai conseguir extrair muita informação relevante para a sua decisão de investimento. E é isso aí, pessoal. Espero que tenha ficado mais claro como o Canguinho consegue acessar as informações de um fundo de investimento na CVM. Basta acessar www.gov.br.cvm, que lá a gente consegue, nas principais consultas, na sessão de fundo de investimento, saber as principais informações, as informações mais relevantes sobre o fundo que a gente quer pesquisar. Está legal? Se você curtiu o vídeo, já deixe seu like, ative o sininho para receber nossas notificações e siga o nosso canal. Até mais. Tchau, tchau.